Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Segunda-feira, hoje dia 16, agora são 10h10 da manhã, como vocês sabem, segunda-feira minhas aulas paralisaram. Eu não sei ainda a situação da minha faculdade, não sei se eu vou ter aula essa semana ou se eu não vou ter aula dessa semana, então eu estou um pouco perdida com relação ao que fazer na minha vida. Esse time de vlog vai ser bem realzão, porque, gente, eu estou perdida com meus estudos. Eu sei que está no começo de semestre, mas vocês sabem que eu gosto sempre de estar estudando desde o começo do semestre. E eu estou perdida, não sei por onde eu começo. Então, o que eu fiz ontem, domingo, foi... Na verdade, desde sábado isso aqui está pronto. Eu fiz uma to-do list, até mostrei lá no meu studgram, com várias coisas que eu tenho para fazer, então coisas que eu tinha para imprimir, resumo que eu tenho para fazer, uma questão que eu tenho para entregar de fisiologia, coisas que eu tenho que revisar, passar limpo, resumo, videoaula que eu tenho que assistir, enfim. Eu não sei de verdade se eu faço o resumo das matérias que são mais difíceis, ou se eu começo a estudar, tipo, microbiologia e análise, que eu ainda não vi nada, ainda não revisei nada, né? Então eu acho que eu vou começar por micro. Talvez eu dê uma olhada em qual vai ser mais ou menos a ordem das minhas provas, para eu saber o que eu estudo primeiro, que eu já fiz isso semana passada, semestre passado, meu Deus do céu. Então, decidi gravar esse vlog, gente, para vocês verem que, mesmo a gente estando aqui, estudo de grammars, né, mostrando nossos estudos e tal, a gente tem esses momentos também, de não saber o que fazer, de não saber por onde começar, então eu não quero passar para vocês uma coisa de, ah, estudos perfeitos, eu estudo todas as matérias sempre, eu reviso todas as matérias, só os resumos perfeitos, as minhas notas são maravilhosas, eu sempre sei o que fazer, porque não é assim que acontece, entendeu? Às vezes eu estou perdida, às vezes eu não sei por onde começar, tipo, agora. Então eu estou aqui entrando no Schoolnet para ver se meu professor de microbiologia liberou os slides, o que eu tenho quase certeza que não liberou. Então se ela não estiver liberada, vamos ter um problema, um sério problema. E aí é isso, gente. Vamos ver. Meu computador estava mega lerdo, e aí eu resolvi reiniciar ele, ele estava demorando, tipo, sei lá, 15 minutos reiniciando, enfim, gente. Peguei meu café, a risada vem, ó, para vocês verem como é difícil prestar atenção na minha aula de microbiologia, gente, não é fácil, não. É, não tenho nada notado, tive só uma aula teórica, porque a outra foi aquela coisa que eu já expliquei em um dos vlogs que eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo para vocês entenderem o que aconteceu que eu expliquei lá. Então, o que eu vou fazer? Eu baixei os slides do meu celular, e aí eu vou só copiar para o caderno que eu não tenho copiado, e aí eu não vou poder mostrar para vocês, né, porque eu gravo com o celular, os slides estão no celular, aquela coisa toda, mas eu mostro quando eu terminar. 11h30 agora já, gente, eu dei uma enrolada, dei uma... enfim. Terminei a primeira parte, ó. Essa... ai, gente, essa matéria é muito chata de micro, sério. É a parte de leis de resíduos de serviço da saúde, então aqui estão todas as leis que compõem, que fiscalizam, enfim. Aqui tem o que são os resíduos de saúde, e aqui é a classificação deles, né, que é em grupo A, que é biológico infectante, químico, radioativo, comum, e o último, que são os pérfuros cortantes, que é tipo agulha, esse tipo de coisa. Terminei essa parte, e aí, ó, consegui ligar o meu notebook finalmente. Gente, vou mostrar para vocês como estava no slide da professora, ó. Estava assim, e aí aqui começava a classificação deles, ó. E aí eu juntei essa parte aqui que falava de classificação com essa parte aqui que falava da identificação. Ai, está bem pequenininho, né, mas enfim. Essa parte que falava da identificação e estava separada. E aí eu coloquei junto, ó, deixa eu tirar o zoom. Juntei aquela primeira parte que falava só do grupo, da classificação, com a parte de identificação, para não ficar duas coisas separadas e ter que ficar repetindo, grupo A, grupo B, enfim. E aí agora vai entrar em etapas do manejo, que é como que vai separar isso, né, como que vai, enfim, fazer todas as coisas. 1h41 agora, e eu tinha falado para vocês que nos meus slides a parte de manejo só tinha segregação e acondicionamento, e eu precisava de uma teoria das outras partes, não é mesmo, que tem várias etapas aqui, né. E aí perguntei para a minha amiga, ela também não tinha informações, fui pesquisar e achei isso daqui, ó, do Ministério da Saúde mesmo, que é de onde a minha professora pegou. É escrito igualzinho a parte de segregação e acondicionamento. Então eu vou pegar as outras etapas daqui mesmo, ó. Tem tudo certinho. Tudo bonitinho. E eu acho que eu vou dar uma revisada, dar uma resumida primeiro, porque tem alguns, ó, que tem bastante coisa aqui. E aí já vou passar para o meu caderno já. Cadê, gente, caderno aqui, que eu já quero deixar ir certo, pelo menos essa matéria. Cadê, gente, caderno aqui, que eu já quero deixar ir certo, pelo menos essa matéria. Cadê, gente, caderno aqui, que eu já quero deixar ir certo, pelo menos essa matéria. Gente, é quase 4h30 e eu tinha parado de estudar, porque o meu celular acabou a bateria e o meu notebook também acabou a bateria, então fui lavar meu cabelo, fazendo esfoliação no rosto, aí voltei, fiquei aqui assistindo o vídeo e ainda não voltei a estudar. Queria fazer um desabafo, porque eu tô muito irritada com a minha faculdade, porque eles não dão o posicionamento correto pra gente e a gente tá ficando muito puto, tá todo mundo muito nervoso com isso, porque, tipo, a gente precisa saber pelo menos o mínimo de tempo que a gente vai ficar parado, porque tem gente que, muita gente não mora em Araras, então a gente precisa saber pra saber como que vai ir pra lá e tudo mais, tipo, voltar pra lá, enfim, pra quem mora lá no caso, né. Umas duas e meia, a coordenadora da fisioterapia falou que ia ter uma reunião com a reitoria 4h pra decidir, pra ver as coisas como que ia fazer, e ainda não foi nada publicado pra gente. A minha professora de farmácia falou há um tempinho atrás, acho que eram umas 4h no grupo nosso de representantes, que era pra gente ficar de olho no Schoolnet, que daqui a pouco saiu o posicionamento. Só que, mesmo assim, a gente não sai, eu tô ficando, tipo, muito irritada com isso. Eles já tinham falado que ia ter essa reunião, mas, poxa, o que que custa fazer essa reunião de manhã, sabe? Ou ter um posicionamento certo e, tipo, quanto mais rápido eles resolverem isso, melhor, sabe? Não só pra eles, não só pra gente, quanto pra eles também. Então, eu tô puta, tô esperando eles darem o posicionamento e vou avisando vocês quanto a isso, porque, não, sério, tô ficando irritada, eu tô irritada já, tô irritada. 5h10, resolvi voltar para a minha microbiologia, que eu não tinha terminado de passar a limpa aquela hora. Então, eu vou terminar essa parte aqui, de segurança laboratorial, identificação e riscos, classificação dos micro-organismos, classificação dos riscos, acho que só. E controle de contaminação, essa parte que eu não tinha terminado ainda. Então, eu vou passar a limpa essa parte, porque eu já tô muito irritada com essa coisa da minha faculdade, não dá o pronunciamento dela, gente, sério. Música 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 Gente, finalmente, 5h40, sai um comunicado no site da minha faculdade, fazendo que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado, e parece que os professores vão enviar os conteúdos para a gente online, conteúdos e atividades, enfim. Não sabem, não sei, não faço a mínima ideia de como que vai ser, se a gente vai ter que repor as aulas em julho, ou se esses conteúdos vão valer como se fossem as aulas, as aulas no laboratório, como que vão ficar quando as aulas voltarem, enfim, não faço a mínima ideia de nada disso, os representantes, os coordenadores, na verdade, dos cursos, nenhum se manifestou em nenhum grupo de nenhum curso, por enquanto, pelo menos não que eu tenha ficado sabendo, a gente só viu esse comunicado lá no site da faculdade, o pessoal da minha sala já estava falando coisa no grupo, já dei uma leve jantadinha neles, mas eu falei uma coisa que é verdade, gente, que é pelo menos a minha opinião, essas medidas estão sendo tomadas por prevenção, por conta da disseminação desse vírus que é muito alta, que é altíssima, então essas medidas são extremamente necessárias, eu acho que todos os departamentos de ensino, faculdades, escolas, empresas, lojas, enfim, todos os departamentos existentes deveriam parar, eu acho que o Brasil deveria fazer igual a França, que fechou tudo, igual a Itália, que está fechando tudo, e outros países também, Israel, que fechou fronteira, enfim. Mas infelizmente, né, nosso governo não é maravilhoso nesse ponto, né, eu na verdade não penso nos outros, mas enfim, né, gente, essa é a minha opinião, essas medidas são necessárias, sim, eu sou 100%, 1000% a favor dessas medidas que estão sendo tomadas de faculdade, sendo paralisadas por conta disso, porque é necessário, gente. A gente pode não estar no grupo de risco, tirando se você tem alguma doença crônica, tipo bronquite, asma, que daí você está sem um grupo de risco, mas com certeza você conhece alguém que está, você conhece alguma criança, você conhece algum idoso, você conhece alguma pessoa, alguma amiga, algum familiar que esteja grávida ou que tenha problemas respiratórios, então essas pessoas são pessoas do grupo de risco. Então, nesse momento, se as suas aulas estiverem paradas, gente, por favor, coloca na cabeça dos seus amigos, coloca na sua cabeça que não é o momento para a gente levar essa paralisação, essa quarentena que a gente está tendo, como férias, como, ai, não estou tendo aula, uhul, vou sair com os meus amigos, vou ir para a praia, vou viajar. Não é momento para isso, gente, é momento para a gente ficar em casa, para a gente evitar ao máximo sair, para evitar essa disseminação, essa paralisação não está sendo à toa, a gente tem que colocar a mão na consciência, a gente não pode fechar o olho para o que está acontecendo no mundo nesse momento. Enfim, gente, é isso, eu já estou ficando muito irritada com esse assunto, está parecendo uma época de eleição que eu estava mega irritada com esse assunto, porque é uma coisa que está me incomodando demais, o pessoal fechando o olho para isso e fingindo que, nossa, que não vai acontecer comigo, que isso não vai acontecer aqui. Tipo, gente, não é assim que a banda toca, não é assim que a banda está tocando. Tem que... Estou rindo de nervoso, entendeu? O pessoal tem que aprender, tem que entender essas coisas. Mas, enfim, gente, é isso. Eu já acabei aqui nesse momento que eu estava esperando as coisas saírem, já finalizei aqui de passar limpa a matéria de microbiologia, eu nem sei como é que ficou esse vídeo, acho que foi mais um desabafo, mais uma irritação sobre... Enfim, sobre tudo o que está acontecendo. Se você assistiu o vídeo até agora, me conta aqui embaixo como está a situação na sua escola, na sua cidade. Aqui na minha cidade, eu sei que as ETECs fecharam, né? ETECs está ETECs por causa do Santo Paulo Sousa. Algumas escolas também fecharam. Eu, se eu não me engano, a prefeitura falou que até o dia 23, as aulas e eventos, enfim, tudo está suspenso. Ou a partir do dia 23, não lembro direito disso. Enfim, contem aqui embaixo como está a situação aí na cidade de vocês, qual cidade você é, qual escola, qual faculdade você é e como está a situação. Se paralisou, paralisou até quando. Se ainda não teve nenhuma resposta, nenhum pronunciamento, me conta aqui embaixo que eu quero saber como está a situação nas outras cidades também. Lembrando que hoje é segunda-feira, tá, gente? Estou gravando esse vídeo na segunda-feira de 16, então, não sei, esse vídeo vai ser postado na quarta-feira, então eu não sei como vai estar a situação, pode ser que eu tenha uma informação melhor na quarta-feira, mas enfim, eu vou estar sempre postando lá nas minhas redes sociais. Então me segue lá no Instagram, o link dos dois está aqui embaixo. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.